Música Gente, eu tô aqui com a Lainara Teles, rainha de bateria do Império da Tijuca. Menina, eu quero saber, fala da sua fantasia, você sempre pensa em fantasias ousadíssimas e diferentes das outras rainhas. Eu quero saber como é que você pensa nesse desenho da fantasia, se você pensa junto, como é que você faz? Então, desde a Obás, que todo mundo já me espera, então eu tento com o carnavalesco fazer uma coisa diferente, a gente saiu fora do comum, né? Aí eu bolo a maquiagem, a gente entra com todo um consenso, mas eu acho que cada ano eu tô sendo mais ousada, né? Mas não é, ele desenha e eu só vou fazendo, falando, ah, aqui, posso fazer isso aqui, aqui? Posso? Eu pergunto, né, antes, pra sair o resultado assim, que seja bom pros dois lados, né? Fica lindo, você vem retencendo por quê? Isso, aí eu assim, eu sou o poema de Pablo Neruda. Tá linda, ó, mostra a fantasia dela, gente, olha que coisa mais linda. Ó, o sino já tocou, como é que tá a expectativa pro desfile? Então, esse ano eu tô um pouco tensa, mas já já eu relaxo. Foi um ano difícil, né? Não só pra emprego, foi um ano pra todos nós. E assim, como a minha família é do carnaval, então assim, eu sinto tudo dentro de casa. E foi bem difícil, então acho que é por isso que eu tô mais tensa esse ano, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Já deu. Bom desfile, então, boa sorte, bom desfile, mais carnaval, compartilha o ano inteiro.